Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando until done, aqui com o nosso querido Mike. Esse Mike... Esse Mike... Calma! Tem coisa aqui. Não aqui, mas dá pra continuar aqui. Esse Mike aqui como imbonito, né, velho? Como imbonito da porra. Tem uma coisa aqui? Eu esqueci que eu posso mexer na mira aqui, mano. Mas não tem nada. Você pode sair da frente, menina, por favor? Tá, não tem nada aqui, meu irmão. Vamos lá, Jéssica. Vamos lá. Essa Jéssica aqui é a tamanha maior gatinha. Hey, gatinha. Hey, gatinha. Vamos lá. Agora a gente tá indo pra cabana. Meu Deus. Estamos indo pra cabana. Fuder. Que adolescente só faz isso, né? Transa. Eu tenho que vir pra cá? Eu tenho que vir pra cá. Aqui tem um caminho? Porque a menina não tava vindo pra cá. Não tem nada. Não tem nada. Também não tem... É... Esqueci. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Botando fogo na cabana. Já que é de madeira, todo mundo fica quentinho. Não tem totem também ali. Tô tentando achar uns totem. Eu quero totem. Você poderia me oferecer uns totem, jogo? High keys FPS. Opa, calma. Ih. Putz. Eu sigo pra cá? Ah, não tem gerador. Eu acho que isso precisa de eletricidade. É. O Josh não disse que tinha um gerador? Ele disse isso mesmo. Como você é inteligente? Eu ganhei o totem. Você poderia achar um totem pra mim? Será que eles dão dica de totem, velho? Tá certo. Vamos ver. Aí. Opa. É. Boa, Mike. Nossa. Que susto da porra. Meu Deus do céu. Opa. O que é o totem aqui? Surgiu agora. É vermelho? É de perda. Ah, não. É perigo. Meu Deus do céu. Calma aí. Não tem nada aqui. Com licença. Muito obrigada. Perigo. Perigo. Perigo é vermelho. Ah, foda-se a cor. Eu nunca vou lembrar a cor. Eu sei que a amarela é de orientação. Só que eu não vejo a cor amarela também. Eu sou meio... Sou meio cega. Não dá hora o... Tem que fazer... Tem que mexer no analógio pra cima ou pra baixo. É isso aí. Eu toco os sucessos. Tá bom. Tá animado já? Não parece animado ainda. Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura. Uma capada sexual. Porra. Ó. Nossa, ó. Tô animado pra caramba. No meio da porra da floresta. Fita da polícia. Fita com fita da polícia. Achei que tinham se livrado. Bom, eles nunca fecharam a casa. Ok. Tô arrepiada agora. Do que você se lembra, mano? Eu sou curiosa. Foi tudo tão rápido. Nem lembro direito o que aconteceu. Bem, o que eu lembro é que fizemos um trote estúpido e meia boca que acabou matando a Hannah e a Beth. Ei, peraí. Não é nossa culpa se correram pro mato? É. Como alguém iria imaginar que fariam algo tão estúpido? Manda real. Manda real. Eu não pensei que ele ia falar. Eu não lembro o que aconteceu. Sendo que eles fizeram a pior burrice do mundo e as meninas correram pro mato, velho. Pela vergonha. What the fuck? Você ouviu isso? Eu ouvi alguma coisa. É. É. Nossa, que saudável. Muito saudável. Caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé Museu de Cera pra beber chocolate quente com a Emily. Meu Deus, velho. Porra. Ei, Jessica. Ei, eu tô bem. Puta merda, você me assustou. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos meus sete membros. Ah, tá. Ah, tá. Ah, não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Hum. Empurra o carrinho? Não, eu vou pular, velho. Eu vou entrar lá com ela. Tá bom. Tô indo até aí. Fica parada. Ela não viu esse cara. Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Tá bom. Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. Nossa. Ah, tá. Meu Deus do céu, velho. Que caro, otário. Calma aí, menina. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu abri o botão. Eu abri o botão errado. Eu apertei o botão errado. Calma aí. Vê que tem porra nenhuma. Mano, o que ia acontecer se eu falasse para empurrar o carrinho com aquele cara atrás de mim? Ele ia falar, vai embora imediatamente. Esse lugar é meu. Meu Deus do céu, o apurtei o botão errado. Meu Deus do céu, o apurtei o botão errado, meu. É? É... Eu tô bem. Você se ferrou bonito. Valeu. Não perdi nenhum dente. Pelo menos. O que é isso, velho? Esse lugar tá me dando arrepios. E não do tipo bom. Posso oferecer um pouco de consolo e segurança? Tó tem... Isso aqui é de fortuna, né? É branco? O que é isso? O que é isso? Caralho, que fortuna. Porra, a mina pela... O que? O que que aconteceu ali? O pôr o ônibus, só vi um vulto passando, né? Nossa, velho. Mano, a menina pelada, toda fudida, arrebentada. Toda estrupiada, toda fudida, toda arrombada, toda capenga, toda desgraçada. Toda pelada, toda tenta da fortuna. Eu acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é hora de ir embora. É... Será que tem mais um totem por aqui? Hum... Mano, que porra? Símbolo místico? Esse lugar é tipo... Histórico. Caverna bizarra? Deixa eu ver. Símbolo estranho pintando na parede da mina. Não está claro o que eles significam. Achava que teria uma história aqui, mas... Deve ser nativo americano, né? Não acho que os mineradores eram chegados em arte, não. Não, não. É tipo um algar ou algo assim. Dedicado a quê? Charuto. Charuto. Isso é recente. Não era pra isso estar decomposto já. Não era pra isso ter sumido já, mano. Calma. Tem mais coisa aqui. Mapa de perigos das minas. Esse lugar é uma bela cilada. Puta que pariu. Meu Deus. É pra sair daqui agora, mano. Calma. Tem uma entrada aqui? Não, está bloqueado. Tá bom. Vamos seguir reto aqui, mano. Com a porra do fantasma. Com a porra do fantasma. Finalmente. Uma luz no fim do túnel. Ah, boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mano, será que eu posso morrer vendo esses bagulhos? Eu tenho muito medo disso acontecer. Não consigo fazer nada. É que eu gosto de explorar, mano. E eu... Eu ficaria muito assustada. Tendo que explorar a coisa do jogo. E eu morrer. Muito bem. Quando o Josh disse que é a Banna, eu me senti como um presidente. Espera pra ver o quarto do presidente. Tá planejando me levar para a suíte presidencial? Quer dar uma volta no avião particular? Tá bom, tá bom. Ah, um telescópio. Olhando para as árvores, olhando para as nuvens, olhando para a cabana. Uau. Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Tá bem. Deixa eu ver. Como que eu vou ver alguém? Não consigo ver de novo? O cara viu e não... Não falou nada. Tá bom. Tá tomando chá de cogumelo de novo, gata? Só tem a gente aqui. Pode ser. Será que é? O que é isso? Não sai de perto, tá bem? O que foi? Essa placa aqui diz que tem ursos pardos aqui, às vezes. Que maravilha. Michael, eu tive uma grande ideia. Qual? Vamos abraçar o urso. Vamos, por favor. Vamos. Hã? Não. Vamos abraçar esse urso, não. É, eu acho melhor não, né? Tá, isso aqui tá falando basicamente dos bichinhos, né, velho? Tá falando do lobo, do urso e do veado. Tá, eu não vou ler isso. Você tá falando dos bichos, mano. É pra cá que eu tenho que ir? Yas. Damas primeiro, porra. Ó, até fechou, na moral. Vamos lá. Aquele roxo ali no telescópio... Não era comum, não, hein? Um veado! Caralho! E um corvo junto. Não, um corvo, é um pomba. Eu só estava flertando. O que isso significa? Respondendo. Ao chamado do acasalamento. Uau, você é facinho. É, muito amor pra dar. Estava com medo. Ah, ele saiu. Nossa senhora, que demora pra chegar nessa cabana aí de merda, viu? Essa cabana de merda. Tem algum totem por aqui? Pô, passou muito tempo sem ter um totem. Ah, que droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimíodo. Acabou.com.br? Isso não é uma patrocínio. Caralho, ela sumiu. Meu Deus, ela sumiu. Caralho, eu não sou minha mãe, eu não achava que era só uma brincadeira. Sam. O que foi? Ou é só uma brincadeira. Cara, acender a lareira. Ah, bom, eu tava indo tomar banho. Ah. Bom, precisa de ajuda com isso? Esse cara, velho. 10h44. Ok. Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar água quente no seu grande chalé chique. Josh? Mano, a roupinha dela é muito da hora, mano. Gostei desse estilo. Deixa eu ver o estilo bem da hora. Ver se tem alguma coisa por aqui. Vai que tem um totem aqui. Aqui dentro de casa. Nossa. O que foi isso? Ah! Águia. Com certeza, águia. Mas não tem como ligar a luz aqui da casa, não? Opa. O bagulho piscando ali. Tem outro aqui também. Um convite? Tatuagem? John D. Smith, tatuador. Ah, tá, só o número do brother aí. 18 de maio de 2013, 9h30. Ah, é a tatuagem da Hannah, pô. Ela tinha uma tatuagem de... É... Uma borboleta. Ah, é as coisas dela. Tá explicado. Ela tá dormindo 10, mania com o amor de hoje. Ah, que fofinho, mano. Ah, para. Querida Hannah, adoraria se você pudesse ver a minha incrível festa. Horário 7 horas, data 13 de setembro de 2013. Local Casa de Mike, minha casa. Era louca de amor. Louca de amor. Não correspondido. É triste. Olha só, isso tudo é só sobre o Mike. Nossa, mano. É. Não! Caralho, eu desvi... Eu não li, eu consigo pegar de novo? Não sei. A maioria, C.Opa. Hã? Isso não vai dar certo. Ele é uma espécie de bruto amor descontrolado e você vai ficar em casa trabalhando no bordado e praticando o sol menor no piano. Desisto. Eu faço algo realmente doido. Fuja de casa. Eu faço uma tatuagem ou algo assim. Qualquer coisa. Para chamar a preciosa atenção dele. Quero dizer, é por amor, certo? Então vai fundo. Ela foi mesmo. Foi fundo mesmo. Para a funda da montanha ali. Desculpa. Mano, aqui no quarto da menina. Mó xeretando. Mano, Josh Beth. Vocês são convidados para a festa de Halloween da Sam. 31 de outubro de 2013. Fantasia obrigatória. Ih! Caralho! Isso eu não sabia, mano. É a foto do... Ah, da terapeua. Da terapeuta. O terape... O terapeuta. Terapeua. Para, menina. Você não tem uma lanterna não para me ajudar? Meu Deus do céu. Que lugar é esse aí? Vamos. Quanto tempo acho que ele vai demorar? É o quê? Você consegue, cara. Acreditamos. É! Isso aí! Uhul! Vamos lá, Josh. Vamos lá. Tá bom. Seus malucos querem saber? Eu tenho uma ideia para vocês dois. Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau! Você tem um tabuleiro espírita? É. É divertido, né? Estão dizendo que devíamos fazer uma sessão espírita? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo. Eu e... Tá aí, Josh. Não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Chris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Eu diria que é uma caçada à morte, né? Porque... Puta que pariu. Vai brincar com uma porra de espírito. Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Calma aí, menino. Deixa eu explorar aqui antes. Eu adoro explorar. Eu adoro explorar jovens. Não consigo vir pra cá. Não consigo vir pra cá? Não tem mais nada, mano. Volta aí. Não tem. Ela não tem. Opa. Olha a foto do menino. Bom, o que é isso? Ah, tá. Eu já vi isso aí. Tá bom. Vamos descer lá pra um... Desarrombado. Ah, Josh. Vamos lá, Josh. Não dá pra falar comigo, não? Pô, a casa é nova do caralho. Viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. É, eu percebi. Eles ficam bem juntos. Eles são uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de tipo... Algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo, vão parar na ala geriátrica antes do Chris tomar uma atitude. Olha só, eles são desfatos. Não consigo ver isso aqui? Ah, são eles, mano. Por 2013, Cabocote. Josh com suas lindas irmãs. O nome é Beth. Estão ótimos, pessoal. 16 de 8 de 2013. Quem falou isso? Quem escreveu isso? Foi o Josh? Será? Não dá pra abrir. Calma aí, menina. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. Vamos lá. Cara, a menina me demonstra. Oi, Sam. Sim, Josh. Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Josh, vamos te apoiar. Beleza. Beleza. Nossa, mas... Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Esses caras gostam de bicho morto na parede, né? Tá cheio de crânio de bicho, mano. Meu Deus do céu. Cadê ele? Ele vai me assustar, né? Ah, não. Desculpa por te arrastar para as profundezas. Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha. Sacou? Bom, com certeza é assustador aqui embaixo. Isso não é um lugar para ver sozinha. Não. Oxi. Vai dar... Baseball na neve? Deve ser bem difícil jogar baseball com toda essa neve. Não, não. Não era no inverno, espertinha. A gente vinha aqui no verão e se divertia muito. A família toda estava aqui. A mamãe, o papai. Minhas irmãs. Era uma... Uma competição de verdade lá fora, naquela grama. Sei lá. Não dá para voltar. Nova realidade. Né, Sam? Enfim... Eu tenho que arrumar essa mata velha aqui, né? Aqui, pode segurar para mim? O que foi isso? O que foi o quê? Só deixando isso aqui para eu ver o que eu estou fazendo. Você não escutou isso não, né, menino? Caralho, eu me mexi. Porra, como eu ia saber, mano? Caralho, eu fiquei sem respirar. Meu Deus do céu. Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Caralho, vou ficar assim? Vou ter que ficar assim? Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Uhum. Vai, porra. Ai, droga. Tá tudo bem. Só tenta de novo. Tá, vai. Ah, tá. Pô, eu lá ia saber? Nunca vi mexer isso na minha vida. Eu não sabia que tinha que esperar a luz acender. Boa. Nossa. Caralho, foi rápido. Nossa, mano. Cara, não dá para tirar a mão do controle, mano. O que foi isso? Pode ser um monte de coisas. É tudo muito rápido. Aí, para com isso. Só tô bancando o Josh com você. Você se assustou mesmo? É. Tem vontade de tu, hein? Ai, meu Deus. Não se mexa. O que foi? Tem água atrás de você. Ah, tá. Não, vai. Ah, tá. Ah, tá. Ah, te peguei. Você ia olhar? Não ia, não. Ia, sim. Catinha, vai ter que fazer bem melhor que isso pra me assustar, tá bem? Ok. Então, você ouviu isso também, né? Josh. O que foi? O ritmo tá, tipo, meio regular demais. Eu vou verificar, foda-se. Eu sou louca. Eu vou ver o que é. Como? Por quê? Tá preocupado, medrozinho? Não, não. É que provavelmente, tipo, não é nada. Por que não aguento as pontas enquanto eu vou lá ver? Eu sou idiota. Mano, primeira regra em filme de terror. Nunca banque o herói. Tenha medo, filha da puta. Caralho! Ah, é o Chris, mano. É o Chris. Só perciar esse ai dele. Meu Deus. Porra, sério. Por que as portas estão trancadas? Gente estranha. Não entrar. Ei. O quê? Ei. Duas, que merda. Caíram no conto do monge. O quê? Boa. Foi boa. Muito boa. Mas, por que você fez isso? Tá cheio de coisas legais de filmes antigos. É que... O que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você... Tá falando sério? Você tava junto nessa? Não. Mas bem que eu queria. Foi muito bom. Eu posso admitir que a sua brincadeirinha besta pode ter tido algum tipo de graça. Ah, comediante Master. Eu não disse nada sobre piadas. Falei da sua brincadeira. Foi idiota. Puta merda. Você se assustou. Admito. Não assustei, não. Qual é? Você se mijou de foda. Josh. Pelo amor de Deus. O que você tá vestindo? Ah. Descobri... Minha verdadeira vocação. Que porra. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Pelo menos você achou o treco. Esse cara é bom. A cristal secreto para o mundo dos espíritos. Quer saber? Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Tá bem. Puta que pariu, velho. Ah, é o terapeuta. Que isso? Você é um bicho? O escritório dele tá meu merda? Eu quero entender o que sente em relação às pessoas que temem o isolamento. A solidão. Você compartilha desse medo? A solidão, sim. É mesmo? Porque isso está refletido no modo como você está jogando, não é? E agora? Vamos investigar mais a fundo os seus sentimentos em relação às outras pessoas. O que valoriza e respeita em você e nos outros. Eu não vou ter que escolher entre pessoas, né? O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Hum... Porra, eu valorizo muito a lealdade, mano. Então você mentiria para ser leal a um amigo, ok? E que tal lealdade versus caridade? Hum... Caridade. Que pessoa generosa e caridosa. Que bom. Mas o nosso tempo terminou novamente. Logo conversaremos de novo. Meu Deus do céu, velho. A janela desse cara. Hum... Mano, vai ficar passando essa recapitula... Recapitulação... Recapitulação que dá, velho. Efeito borboleta. Desculpa, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Estava ocupada, sendo vadia? Para! Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você está vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Se é assim que você quer... Jess? Jess? E vamos voltar com ele? Então, aqui diz. Para se comunicar com o mundo espiritual, você precisa liberar sua mente de todas as preconcepções, esquecer todas as inibições e entregar-se à vontade de Outran, sublimando todos os seus desejos em nome dos caprichos do mestre espiritual, que sou eu. Não diz isso aí. E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério. Cris, para, isso é sério. Eu estou falando muito sério. Ah, vamos tentar. Sim, por favor. Então, ok. Vamos ver o que acontece. Ashley, já que acabou de se converter, por que você não é a nossa médium hoje? 11 horas. Mas, isso eu vou deixar para o próximo vídeo, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Está muito divertido. Eu espero que vocês tenham se divertindo também, estejam se divertindo também. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo, que isso me ajuda muito mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.